O que é a colisão? Bom pessoal, vamos falar hoje sobre colisões, que é um tema importante, muito importante para o Enem, muito importante para a grande maioria dos vestibulares esperados pelo Brasil e certamente muito importante para a tua escola também. Se você está no primeiro, no segundo, no terceiro ano, fatalmente em algum momento você vai ter uma prova que vai cobrar colisões e esse negócio é cobrado para caramba, porque é importante para caramba. E a ideia aqui, como o nome já está dizendo, eu tenho uma colisão, eu tenho dois bloquinhos que estão andando, um está mais rápido do que o outro, provavelmente, de modo que um vai bater no outro. E a ideia é que toda colisão pressupõe, antes de mais nada, que um corpo vai bater no outro e depois eles vão continuar andando. Se eles vão continuar andando grudados ou se eles vão continuar andando separados, por enquanto não me interessa, mas o que interessa é que eu vou ter uma batida aqui. Então, para começar essa nossa brincadeira, eu separei uma colisão nos três momentos clássicos que vão acontecer em toda a colisão, antes, durante e depois. Se você olhar aqui para trás, eu separei aqui para a gente, para dar uma olhada, em dois bloquinhos. Um bloquinho A, que vai ter uma massa MA, e um bloquinho B, que vai ter uma massa MB. Repara que aqui eu continuo tendo o bloquinho A e o bloquinho B, e repara que aqui eu continuo tendo o bloquinho A e o bloquinho B. O que eu acabei de falar? Que eu separei aqui em antes, durante e depois. Essa é uma colisão frontal, em que os dois bloquinhos estão andando na mesma linha. Repara que eles estão na mesma linha antes e vão estar na mesma linha depois. Em um outro momento, a gente vai estudar colisões não frontais, colisões que os caras vêm de lugares diferentes. Mas, por enquanto, não liga muito para isso não, isso é um pouquinho mais complicado. Cai menos. O que me interessa agora são colisões frontais. E a ideia é que o bloquinho A de massa MA, ele tinha uma velocidade, que eu vou marcar aqui, VA, para facilitar nossa vida. E o bloquinho B de massa MB, ele também tinha uma certa velocidade, que eu vou chamar aqui de VB. Agora, vamos parar de cara para pensar uma coisa. Se eu quero que um bloquinho bata no outro, eu preciso que um esteja mais rápido que o outro, certo? Se os dois tivessem a mesma velocidade, concorda que eles nem bateriam? Concorda que se os dois tivessem a mesma velocidade, eles iam seguir VA e VB iguais? Eles não iam bater? Para eles baterem, para ter uma colisão, eu preciso que o corpo de trás esteja mais rápido que o da frente. Você concorda? Você concorda que para bater, a velocidade VA tem que ser maior do que a velocidade VB? Tranquilo? Para começar a conversa, já marcamos isso lá. E se o cara de trás está mais rápido que o da frente, vai ter uma hora que eles vão colidir. Eu preciso que você entenda, eu preciso que você lembre do conceito lá de terceira lei de Newton, ação e reação, aplicação de forças. Porque isso é muito cobrado dentro das questões de colisões. Num instante, lembra? Antes, durante, depois. Num instante que acontece a colisão, eu posso afirmar que um corpo está fazendo força no outro. Então, na hora que a colisão ocorre, eu posso afirmar que eu tenho. Presta atenção para você entender isso, porque isso é muito cobrado. Quando o de trás bate no da frente, o de trás faz força no da frente. Então, eu tenho uma força FAB. Ou seja, uma força F de A em B. Agora, você lembra da terceira lei de Newton? Lembra da lei da ação e reação? Eu posso dizer que se A faz força em B, B reage em A. Sim ou não? Então, se eu tenho uma força F de A em B para a direita, eu automaticamente tenho uma reação F de B em A para a esquerda. E aqui é FBA. Uma força para um lado, outra força para o outro. Antes de continuar a minha brincadeira, antes de continuar falando de colisões, eu preciso que você entenda isso, porque às vezes as questões são sobre esse instante aqui. Eu não posso afirmar que F de A em B e F de B em A têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido? Posso. Porque se eles são ação e reação, eles vão obedecer essa terceira lei. Eu posso afirmar que, presta atenção, o módulo de FAB, quando eu digo módulo, eu estou querendo dizer o valor, o valor numérico. Uma força vale 8 N. Então, essa outra força vai valer menos 8 N. Se essa força vale 15 N, aquela força vai valer menos 15 N. Mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Quando eu tenho sentidos opostos, eu tenho sinais opostos. Então, o módulo de FAB vai ser igual ao módulo de FBA. Repetindo pela última vez, as duas forças têm o mesmo módulo, o mesmo valor, a mesma direção. Repara que as duas são horizontais, mas elas têm sentidos opostos. Uma coisa que cai muito, e você lembra logo nesse iniciozinho, é qual é a razão entre a força de A em B e a força de B em A. Poxa, se essas duas forças são iguais, a razão é 1. Se eu colocar uma sobre a outra, vai dar 1. Ou, razão, se eu considerar que uma é mais, outra é menos. Se não for razão dos módulos, aí eu poderia dizer menos 1. Cuidado. Razão entre os módulos. Uma vale 8, outra vale menos 8. Os dois módulos são iguais, a razão é 1. Ah, mas se eu não considerar módulo, lê com cuidado o enunciado. Aí, uma é 8, outra é menos 8, a razão vai dar menos 1. Você entendeu isso? Se as duas forças têm o mesmo módulo, a razão entre os módulos vai dar 1, ou a razão entre as forças vai dar menos 1. Isso é bastante importante lembrar que as duas forças valem a mesma coisa.